E quem gostou dá um gritão aê Vamos dançar e beber, vamos dançar e beber Fazer a mulherada por enlouquecer Vamos dançar e beber, vamos dançar e beber Porró no beiradão vai até o amanhecer Cadê a moçada do Novo Esperança? Aê! Então, vai, vai! Gravações! Lá! Dance, dance, dance! Bora ensaiar as produções! Bora balançar! Ricardo e Donan Hoje tem forró, lá na vila eu vou pra lá Tem Ricardo e Donan, hoje a festa vai bombar Já abasteci a lanche, enchia a caixa de cerveja Testei o paredão, hoje vai ter bagaceira Jamei os meus amigos, combinei no WhatsApp Mostrei no Facebook, todo mundo já sabe Vamos dançar e beber, vamos dançar e beber Fazer a mulherada por enlouquecer Vamos dançar e beber, vamos dançar e beber Porró no beiradão vai até o amanhecer Ricardo e Donan Pra você vestir, forró do veradão Em nome comercial, Patrícia O melhor do Bela Vista, hein? Hoje tem forró, lá na vila eu vou pra lá Tem Ricardo e Donan O almoçado três unidos Já abasteci a lanche, enchia a caixa de cerveja Testei o paredão, hoje vai ter bagaceira Chamei os meus amigos, combinei no WhatsApp Mostrei no Facebook, todo mundo já sabe Vamos dançar e beber, vamos dançar e beber Fazer a mulherada por enlouquecer Vamos dançar e beber Porró no beiradão vai até o amanhecer Ricardo e Donan Bora mais uma do nosso vídeo Pra galera que tá curtindo, tomando muita gelada aí Boa novinha do Arroz Bora moçada do Paraná do Paruá Moçada do Paraná da Eva, é tudo nóis, hein? Esse meu parceiro Delcio manja, hein? Eu sou solteiro, baladeiro, cachaceiro Quando tenho dinheiro eu caio na condição E desse jeito eu vou levando a minha vida Vai rir, mulher bonita, é a minha perdição Eu vou aproveitar que amanhã, sei lá Ninguém sabe o que vai acontecer Solteiro sim, sozinho nada Enquanto eu não encontro a pessoa certa Me divirto quase errada Solteiro sim, sozinho nada Eu tô pegando, beijando, tô levando Todos de uma pra casa Tira o pé do chão, tira o pé do chão Vou dar pro enlouquecer Eu sou solteiro, baladeiro, cachaceiro Quando tenho dinheiro eu caio na condição E desse jeito eu vou levando a minha vida Vai rir, mulher bonita, é a minha perdição Eu vou aproveitar que amanhã, sei lá Ninguém sabe o que vai acontecer Solteiro sim, sozinho nada Enquanto eu não encontro a pessoa certa Me divirto quase errada Solteiro sim, sozinho nada Eu tô pegando, tô beijando, tô levando Todos de uma pra casa Vai, 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 vai Ficar te donando Rindo esse clima Mais um metro na cimenta Pra galera que eu tinha aí Bora meu amigo, pra ouvir Porrola o beiradão Em nome de Rádio Santo Antônio Na cidade de Borba É tudo nóis Ela passou e me olhou Xônei, Xônei Ela é tão linda Princesinha Ganei, Ganei Me perdi no seu olhar Seu corpo me fez viajar Ela é pura sedução Sua boca tem pecar Me deixou enfeitiçado Eu estou em suas mãos Ei, menina Vamos casar Tenho uma casinha Pra gente morar Ei, menina Vamos casar Tenho uma casinha Pra gente morar E muito amor Tenho pra te dar Beleza Isso aí é solução A marca do sucesso Alô moçada da comunidade Mura Tucumã É tudo nóis Ela passou E me olhou Xônei, Xônei Ela é tão linda Princesinha Ganei, Ganei Me perdi no seu olhar Seu corpo me fez viajar Ela é pura sedução Sua boca tem pecado Me deixou enfeitiçado Eu estou em suas mãos Ei, menina Vamos casar Tenho uma casinha Pra gente morar Ei, menina Vamos casar Tenho uma casinha Pra gente morar E muito amor Quem tá feliz Não gritando Aê Simbora moçada Do Acajatuba Moçada do Turbira Alô Jaraqui É tudo nóis Simbora moçada Do Camará Alô Terra Preta Do Rio Negro Dance Desse duro Segura prefeito Simão Peixoto Em nome de comercial Jambo Vitória Modas Lá na cidade de Bova Meu vereador Cartolinho Arrochado Com esse som Aqui eu não fico parado Ele é quente demais Pra que eu fique gostado Vou de mansinho procurar Uma garotinha cheirosa E assanhadinha Que saiba girar no salão Com esse som Aqui eu não fico parado Ele é quente demais Pra que eu fique gostado Vou de mansinho procurar Uma garotinha cheirosa E assanhadinha Que saiba girar no salão Vou de mansinho procurar Uma garotinha cheirosa E assanhadinha Que saiba girar no salão Com esse som aqui eu não fico parado Ele é quente demais pra que eu fique encostado Vou de mansinho procurar uma garotinha cheirosa e assanhadinha Que saiba girar no salão Vou de mansinho procurar uma garotinha cheirosa e assanhadinha Que saiba girar no salão Mais uma, outro! Ricard e Dona Resulta e comercial, João! Comercial Patrícia O mais barato pela vista Lá na cidade de Borba Mais uma! Isso aí as produções! Zé Ricard e Dona Ao vivo pra você Dança, dança, dança! Quando ela bebe, ela fica muito louca Quer tirar roupa, quer tirar roupa Quando ela bebe, ela joga os sapatos Dança até de quatro, dança até de quatro Chega toda no salto e poderosa Corpo sarado, cabelo na chapinha Mas quando bebe, ela fica fogosa Depois de uma, duas, três, perde a linha Estilo paniquete, estilo paniquete Mas quando ela bebe, ela vira piriguete Estilo paniquete, estilo paniquete Depois que tá chapada, ela pinta um sete Estilo paniquete, estilo paniquete Mas quando ela bebe, ela vira Estilo paniquete, estilo paniquete Depois que tá chapada Ela pinta um sete Cadê a moça do Jaraque aí? E a galera do Nova Experiência! Estilo paniquete, estilo paniquete Quando ela bebe, ela fica muito louca Quer tirar roupa, quer tirar roupa Quando ela bebe, ela joga os sapatos Dança até de quatro, dança até de quatro Chega toda no salto e poderosa Corpo sarado, cabelo na chapinha Mas quando bebe, ela fica fogosa Depois de um, é dois, três, perde a linha Estilo paniquete, estilo paniquete Mas quando ela bebe, ela vira piriguete Estilo paniquete, estilo paniquete Depois que tá chapada, ela pinta um sete Estilo paniquete, estilo paniquete Mas quando ela bebe, ela vira piriguete Estilo paniquete, estilo paniquete Depois que tá chapada, ela pinta um sete Bora, mozada do três unido C.R. Cartino, né? Bora, D. Lini! Bora, meu parceiro divino Alô, negão! Meu amigo Rogério! Lá do Santa Helena Futebol Clube É pra tudo, menino! C.R. Cartino, né? Em nome de comércio é o Patrícia O melhor do Bela Vista lá em Borba, hein? Vai, assim, ó Tá do jeito que a gente gosta Do jeito que a gente quer O porro só é gostoso Com cheirinho de mulher Do jeito que a gente gosta Do jeito que a gente quer O porro só é gostoso Com cheirinho de mulher Ah, ah, ah Quem não gosta, quem não quer Ah, ah, ah De um fugazinho de mulher Ah, ah, ah Quem não gosta, quem não quer De um fugazinho de mulher Ricardo de Dona Olha isso aí as produções BMX, service de refrigeração É com ele, Luciano Mourão Bota pra lá, bota pra cá Bota pra lá, bota pra cá O forró só é gostoso Quando começa a fungar Bota pra lá, bota pra cá Bota pra lá, bota pra cá O forró só é gostoso Quando começa a fungar Quem não gosta, quem não quer De um fugazinho de mulher Quem não gosta, quem não quer De um fugazinho de mulher Quem tá feliz, a Hungritana Bora, Marzinho, sou Esse é o melhor Loxa, louvando aí Meu parceiro Edivaldo, esse é moral Arrocha, menino Arrocha, tênis, 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 tênis Serra e catidão, né? O forró do beiradão Mulher tem que ser bonita Seja roubo, está gostoso Seja loura ou morena Não tem nada sem coroa O filézinho de bumbum Sendo na medida exata Digo assim, mas foi mulher Tchaca, 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 t Não importa se é loura, se é morena, se é gordinha, se é magrinha Importante que faz gostoso É como diz o ditado, o papai já disse seu moço Segura e sua anulina, que meu touro anda solto Sou assim desde pequeno, prendo o gavião nas gato Digo acima sua mulher Chaca na mochaca, chaca, 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 chaca na mochaca Chaca, chaca, chaca na mochaca, chaca, chaca, chaca na mochaca Botar pra tirar as calças, chaca, chaca, chaca na mochaca Chaca, chaca, chaca na mochaca, chaca Essa é medida, é graça Essa é como da nova esperança É moragem, mas a gente tem Não dá sentido, não Mais um metro Vai dançar e curtir Simbora, meu amigo Ricardinho Lá do Acajatuba Palmeiras Futebol Clube Esse é o cara Nil de Silva Bolsa da Cabocas House Dance Estou namorando Uma nega princesa Vivo alucinado De tentar beleza Estou namorando Estou namorando Uma nega princesa Vivo alucinado De tentar beleza Ai, ai, ai Essa nega é linda E me deixa louco E me consome Pouco a pouco Essa nega é linda E me deixa louco E me consome Pouco a pouco Simbora, prefeito Simão Peixoto Lá do município de Borba Estou namorando Uma nega princesa Vivo alucinado De tanta beleza Estou namorando Uma nega princesa Vivo alucinado De tanta beleza Ai, ai, ai Essa nega é linda E me deixa louco E me consome Pouco a pouco Essa nega é linda E me deixa louco E me consome Pouco a pouco 991-4149-18 É o contato Paixão, moçada Ricardo e Donão Alô, meu povo do Belagão É desse jeito Que nós vamos até amanhecer o dia E quem não aguentar Dorme na gamela Tá gostoso Mexe, mexe É amor que a gente faz, neném É amor que a gente faz, neném Mexe, mexe Tá gostoso É amor que a gente faz, neném É amor que a gente faz, neném Faz um jogo de cintura É mexer na formosura que a gente quer mexer, mamãe Faz o jogo de cintura É mexer na formosura que a gente quer mexer, mamãe É pau na caixa, é pau no fóreo É pau nas coisas, é pau no louro Hoje aqui nesse fó, nós vamos por alto É pau na caixa, é pau no fóreo É pau nas coisas, é pau no louro Hoje aqui nesse fó, nós vamos por alto Se quiser, meu amor, vim cá Vem cá que te dou o amor, se quiser meu amor, vem cá Vem cá que te dou o amor, se quiser meu amor, vem cá Vem cá que te dou o amor Tá gostoso, mexe, mexe É o amor que a gente faz, neném É o amor que a gente faz, neném Mexe, mexe Tá gostoso É o amor que a gente faz, neném É o amor que a gente faz, neném Faz um jogo de cintura, revestando a formosura Que a gente quer mexer, mamãe Faz um jogo de cintura, revestando a formosura Que a gente quer mexer, mamãe É pau da caixa, é pau do fôlego É pau das coisas, é pau do louro Hoje aqui nesse forró, nós vamos furar o cor É pau na caixa, é pau no fórum, é pau nas coisas, é pau no louro Hoje aqui nesse forró, nós vamos furar o cor Se quiser, meu amor, vem cá, vem a cá que eu te dou Se quiser, meu amor, vem cá, vem a cá que eu te dou Se quiser, meu amor, vem cá, vem a cá que eu te dou Alô, moçada do vencedor Lá no município de Novoriponá É tudo nóis, Ricardo e Dona Sim, bora moçada do grupo de cara da cachaça Amanheci, doido pra te encontrar Tô morrendo de desejo, louco pra te namorar Amanheci, doido pra te encontrar Tô morrendo de desejo, louco pra te namorar Alô, alô, meu bem, deixa tudo pra lá e vem Sem você, meu amor, não dá Alô, alô, neném, sem você não tô nada bem Tanto amor tenho pra te dar Deixa tudo e vem me amar Alô, moçada da fronteira Lá no Canumã, município de Novoriponá É tudo nóis, meu povo de Natal É tudo nóis, meu povo de Natal Lá no município de Otázes, a Rocha Amanheci, doido pra te encontrar Tô morrendo de desejo, louco pra te namorar Amanheci, doido pra te encontrar Tô morrendo de desejo, louco pra te namorar Alô, alô, meu bem, deixa tudo pra lá e vem Sem você, meu amor, não dá Essa pele não quer passar Alô, alô, neném, sem você não tô nada bem Tanto amor tenho pra te dar Deixa tudo e vem me amar Ei, dança Ricardo, te ganhando Os teclados, os outros, nós te vendão Faz um dos outros, pra galera que eu te vendo Isso aí, as produções Uh, dança Arrocha, arrocha o Mariano Toda vez que a gente se encontra no olhar Você me quer pra vaziar Quando você passa, me provoca com o andar Você me quer pra vaziar O nosso caso já tá chamando atenção Precisamos dar um tempo sufocando essa paixão Oh, 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 oh O cheiro do teu corpo sente em minhas mãos Meu coração quer vaziar O fio do teu cabelo pensa em meu buzão Meu coração quer vaziar O nosso canjá tá chamando atenção Precisamos dar o tempo sufoca nessa paixão Oh, que esse teu olhar Me mata, me sufoca, não consigo respirar Oh, quero vaziar Pare quem quiser que eu nem ligo Oh, que esse teu olhar Me mata, me sufoca, não consigo respirar Oh, quero vaziar Pare quem quiser que eu nem ligo Dança, dança, dança Eita, farró do velanão, Ricardo, não Segura a Renata do Vendelê Deixa comigo Alô, moçada do Ialaçu Isso é Renata do Vendelê Hora dançar A alegria está no ar Sinta, ama e pode se preparar Sinta a pulsação, aumentar o som E tá tudo bem, vai ser tudo de bom Nada de princesa, é só alegria Eu, você, na mesma sintomia E faz o X E faz o X E a noite vai ser brilhante Faz o X, aê Faz o X, o comandante Faz o X, o comandante E faz o X, aê E a noite vai ser brilhante Faz o X, aê Faz o X, o comandante E faz o X, a noite vai ser brilhante Faz o X, aê Faz o X, o comandante Simbora, moçada do Ialaçu Obrigada pela presença A alegria está no ar Sinta, ama e pode se preparar Sinta a pulsação, aumentar o som E tá tudo bem, vai ser tudo de bom E nada de princesa, é só alegria Eu, você, na mesma sintomia E faz o X E a noite vai ser brilhante Faz o X, aê Faz o X, o comandante E faz o X, a noite vai ser brilhante Faz o X, aê E faz o X, a noite vai ser brilhante Faz o X, aê Faz o X, o comandante E faz o X E a noite vai ser brilhante Faz o X, aê Faz o X, o comandante Sua mulher é que você tá parrendo E dança, dança Essa é a música dos cachorros É desse jeito Fazem as produções Sou mulherengo, sou da farra Já vou logo avisando Presta, eu presto Só não nasci pra casar Mulher boa e bonita Se der mole eu tô pegando Se tá carente, então pode me chamar Beijo, beijo, medo Pego, pego, medo Levo pro corção Lá no meu apê Beijo, beijo, medo Pego, pego, medo Eu sou cachorrão Vou pegar você Au, 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 au Vou te morder Vou te lamber Vou te dar prazer Au, 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 au Vou te morder Vou te lamber Te enlouquecer Ricardo e dona Essa é a música dos cachorrões Dança Sou mulherengo, sou da farra Já vou logo avisando Presta, eu presto Só não nasci pra casar Mulher boa e bonita Se der mole eu tô pegando Se tá carente, então pode me chamar Beijo, beijo, medo Pego, pego, medo Levo pro corção Lá no meu apê Beijo, beijo, medo Pego, pego, medo Eu sou cachorrão Vou pegar você Au, 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 au Vou te morder Vou te lamber Vou te dar prazer Au, 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 au Vou te morder Vou te lamber Te enlouquecer Au, 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 au Vou te morder Vou te lamber Vou te dar prazer Au, 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 au Vou te morder Vou te lamber Te enlouquecer Bora, galera É tudo nóis Vem que vem, novinha Vem pro meu apartamento Vamos meter o louco Até amanhecer o dia Dance, dance, dance Ricardo e Donan Hoje tem baile lá no meu apartamento Avisa pras novinha que é 0800 Vai ter o whisky, cerveja, xandoi, tequila Vamos meter o louco Até amanhecer o dia Quando a domina chegar Vou tirar pra dançar Mas vou logo avisando Não sou santo, não Eu quero dançar Vou pulmo pra lá Ver a novinha louca Descendo até o chão Dá uma sarrada Mexe essa raba Fica muito louca Que não tem B.O. Sobe na mesa Joga cerveja Vem que vem, novinha Que é tudo nóis Dá uma sarrada Mexe essa raba Fica muito louca Que não tem B.O. Sobe na mesa Joga cerveja Vem que vem, novinha Que é tudo nóis E o clã é dele É o do nascimento Uh, 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 gravações Hoje tem baile lá no meu apartamento Avisa pras novinha que é 0800 Vai ter o whisky, cerveja, xandoi, tequila Vamos meter o louco Até amanhecer o dia Quando a mina chegar Vou tirar pra dançar Mas vou logo avisando Não sou santo, não Eu quero ver sarrar O pulmo pra ralar Ver a novinha louca Descendo até o chão Dá uma sarrada Mexe essa raba Fica muito louca Que não tem B.O. Sobe na mesa Joga cerveja Vem que vem, novinha Que é tudo nóis Dá uma sarrada Joga essa raba Fica muito louca Que não tem B.O. Sobe na mesa Joga cerveja Vem que vem, novinha Que é tudo nóis E essa é a composição dela Novo anel Dança, 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 dança Pisa em minhas mãos Recação